Uma mudança distinta na energia da Terra está trazendo à tona novos níveis de percepção espiritual e criatividade, o que está ajudando a levar o planeta a uma nova direção. Nossa consciência está sendo infundida com as sementes de novos propósitos, novas percepções e novos entendimentos. À medida que cultivamos essas sementes, aproveitamos a energia de nossa alma para manifestar a nova realidade da Terra. As mudanças que ocorrem agora exigem que você permaneça na verdade de sua autenticidade, para agir com integridade, humildade e gratidão. Considere os passos dados em direção aos novos potenciais e oportunidades que surgem agora. Trabalhe com o fluxo de energias cósmicas e você achará mais fácil direcionar a essência de sua alma para suas manifestações físicas, criando assim uma realidade que seja pacífica, amorosa e equilibrada. Muito amor. Kate